Polícia apreende droga no bairro da Glória Um homem acusado de tráfico também foi preso na operação Celulares e dinheiro também foram apreendidos E o repórter Marilson Maio, o plantonista do final de semana tem os detalhes Põe as imagens aqui produção, imagens, imagens, Marilson Edivaldo, mais uma ação dos policiais militares do terceiro batalhão da polícia militar Conseguiu uma prisão de mais quatro envolvidos em crimes na rua Santa Rita, no bairro da Glória Trata-se de quatro elementos acusados de envolvimento com tráfico de entorpecentes Dentre eles, o José Amancio da Silva, mais conhecido como Zezinho, de 33 anos Ele foi flagrado em um local aqui da rua Santa Rita, no bairro da Glória Com todo esse material entorpecente que você está vendo Um total de 42 papelotes, supostamente de cocaína Dois pacotes do mesmo produto entorpecente E aproximadamente 400 reais em dinheiro Além de telefone celular, também aqui a gente observa sacos plásticos aqui Geralmente para condicionar o material entorpecente E o principal acusado está aqui dentro da viatura Os outros três estão sendo encaminhados junto com ele para a delegacia, para a averiguação Porque eles foram pegos também, foram flagrados dentro da residência Que estava sendo usada como boca de fumo Sob a responsabilidade do José Amancio da Silva, o Zezinho, de 33 anos Agora o detalhe importante, Edivaldo É que, mais uma vez, a polícia conseguiu chegar ao acusado De fazer parte do tráfico de drogas Através de uma denúncia anônima de populares Que acabaram, mais uma vez, contribuindo com o trabalho da polícia Ligando para o 190 e fazendo a denúncia Obviamente, sem aparecer E, mais uma vez, aí está a guarnição Sob o comando do Tenente Coronel Paladino Do 3º Batalhão da Polícia Militar Que conseguiu fazer mais essa grande prisão Coronel, a gente observa que, aos poucos O narcotráfico, principalmente aqui na Baixada, está acabando Trata-se de mais uma prisão realizada pela guarnição Composta pelo Sargento Michel Sargento Braga Soldado Constanço Com o apoio da Regional 4 Nós recebemos uma denúncia anônima De populares De que, nesse local, havia tráfico de torpecentes Viemos checar E, ao chegarmos, nos deparamos com essa situação Foi dado voz de prisão E será encaminhado à penal Coronel, dentro da casa, além do Zezinho Que seria o dono da residência Ou, pelo menos, o responsável Vocês também ainda prenderam mais três indivíduos? Sim No momento da prisão, tinham mais três indivíduos Que, possivelmente, estão também envolvidos No tráfico de drogas Por esse motivo, estarão sendo conduzidos Até a delegacia da área De modo que seja verificada a situação dos mesmos E, em seguida, possivelmente, encaminhados à penal Da rua Santa Rita, bairro da Glória Marilson Maia Para o Gazeta Alerta Marilson Maia Marilson Maia Marilson Maia